Tem 17 processos, 48.554, 75, 2013, 2019. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Patrício, em face do AI-6 de 2012, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Diretor relator, doutor André Pepitone. Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços, nossa conveniada no estado de Goiás, pelo Auto de Infração nº 6, que foi lavrado em 24 de julho de 2012, aplicou na CHESP multa de R$ 10.113,05. A penalidade decorreu da constatação de infrações relacionadas às obrigações comerciais, e aqui no quadro 1 relacionam as 9 não conformidades. A CHESP protocolou recurso administrativo contra o Auto de Infração. Em julgamento, o Conselho Regulador da AGR decidiu cancelar a não conformidade 4, reduzindo a multa, então, de R$ 10.103,00 para R$ 8.699,00. Inconformada com a decisão, a CHESP interpôs recurso administrativo contra a decisão da AGR, o que foi submetido ao colegiado da ANEL. Em 16 de setembro, fui sorteado o relator da matéria, incitei a fiscalização da ANEL a se manifestar, e essa eu fiz pela nota técnica nº 21, e, de acordo com a análise da fiscalização da ANEL, essa recomenda o cancelamento da não conformidade 1, 2, 3, 5, e a manutenção da advertência nas não conformidades 6, 7, 8 e 9. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Srs. Diretores, o recurso interposto pela Companhia São Patrício é tempestivo e merece ser reconhecido. E quanto ao mérito, nós temos que, no que diz respeito à não conformidade 1 relativa ao não atendimento a pedido de documentos e informações, o argumento da CHESP foi acatado pela fiscalização da ANEL na nota técnica nº 21, pelo fato da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade de constatar que a distribuidora entregou todas as informações durante o período da ação fiscalizadora da Agência Estadual Conveniada da ANEL e, diante da recomendação da SFE, deve-se cancelar a N1. No que diz respeito à não conformidade N2 relativa à ausência de estudos de planejamento do sistema elétrico, alegou à concessionária que efetivamente realizou os estudos de planejamento do sistema elétrico com observância dos procedimentos e dos critérios previstos no PRODIS. A SFE registrou o entendimento de que a distribuidora comprovou o que realiza desde 1996 os estudos e recomendou o acolhimento do recurso que se faz. Quanto à N3 relativa a descumprimento da faixa adequada de tensão de atendimento aos consumidores de média tensão, a fiscalização do ANEL após análise dos autos igualmente opinou por acatar a argumentação da recorrente. E deixou consignado na nota técnica 21 que, segundo o PRODIS, a faixa adequada de nível de tensão nos pontos de conexão com tensão nominal superior a 1 kV depende da tensão de referência, que, por sua vez, depende da tensão contratada junto à distribuidora. Como os contratos de conexão não foram analisados, não é possível avaliar se os consumidores foram submetidos a níveis de tensão inadequados. E, diante da informação da SFE de que houve falha na fiscalização, pois os contratos de conexão não foram analisados, deve-se, na linha da recomendação da área técnica, cancelar a N3. A recorrente também negou a ocorrência da N5 relativa à ausência de informação aos consumidores quanto à faixa de tensão adequada e o prazo de entrega do laudo técnico de medição. Afirmou que as informações foram todas apresentadas aos consumidores, conforme determina a linha I do subitem 2.12.1 do PRODISTE. A fiscalização do ANEL recomendou dar provimento ao pedido de cancelamento, pois, analisando a documentação apresentada pela distribuidora, restou comprovada a entrega de todas as informações aos consumidores, o que se acata. Quanto à N6, relativa à ausência de informações aos consumidores quanto ao resultado da nova medição que comprova a regularização da tensão, verifica-se que a recorrente alegou que os consumidores teriam recebido cópia da nova medição comprovatória da regularização das tensões, com exceção de uma unidade consumidora. Justificou a falha pela alteração no sistema de controle. Consoante, recomendou a SFE. Entende-se que a penalidade de advertência é adequada diante da não conformidade em tela. Já a N7, relativa ao erro no cálculo da compensação, a recorrente reconheceu o erro, todavia observou que o cálculo fora realizado a maior, ou seja, o consumidor recebeu mais compensação do que deveria, em razão da utilização de valor a maior do encargo de uso do sistema de distribuição, o que implicou em compensação em valores maiores que os corretos. Verifica-se que a agência estadual limitou-se a observar que a CHESP reconhece o erro no cálculo e esta não rebateu, portanto, a alegação de fato ter se identificado o erro, mas que o erro era para maior. Dessa maneira, deve-se cancelar a infração haja vista a ausência de tipicidade infracional da conduta descrita no alto de infração. Com efeito, o bem jurídico protegido pela fórmula paramétrica prevista no PRODIST visa proteger o consumidor contra o cálculo de compensação insuficiente e não a maior. A ausência de tipicidade da conduta é evidenciada ao se considerar que o pagamento de compensação maior onera a própria concessionária e pode ser considerado como uma liberalidade. Não caracteriza, todavia, ação ofensiva às normas. Não há, pois, lesão ao bem jurídico a ser inibida pela fiscalização, faltando pressuposto para aplicação de sanção. Assim, a despeito da recomendação da SFE pela manutenção da advertência, pelo erro no cálculo, a relatoria entende que deve ser cancelada a N7. Verifica-se que a recorrente não negou a ocorrência de infração apontada na N8 e N9, ambas relacionadas à ausência de operação e observação adequada dos bens e instalações. Mas argumentou que irregularidades seriam de pequena gravidade, mas não comprometiam a continuidade do serviço. Entende-se que o pedido de cancelamento não deve ser acatado, haja vista que, que está comprovada a infração, a aplicação de penalidades no caso de advertência torna-se obrigatória. Observa-se, todavia, que há bis em idem, pois ambas as não conformidades relacionam-se à ausência de operação e conservação ambas dos bens e instalações distribuidoras, sendo a N8 refere a substação e a N9 alimentadores. Reforça a dupla penalização o fato de que o dispositivo legal indicado como violado em ambas as informações foi o artigo 132 do decreto 41019. Dessa maneira, também a despeito da recomendação da SFE, pela manutenção da advertência aplicada a ambas as não conformidades, entende-se que a não conformidade N9 deve ser cancelada, evitando-se o bis em idem. Desse modo, considerando a manifestação da fiscalização, a nota técnica 21 de 2014, bem como as razões horas apresentadas, deve-se cancelar as não conformidades 1, 2, 3, 5, 7 e 9, bem como manter as advertências de não conformidades 6 e 8, conforme o quadro. Então, senhores diretores, a agência estadual recomenda advertência para N1, multa para N3, em juízo de N3 e para N2, N4 cancelada e advertência para 5, 6, 7, 8 e 9. A superintendência, ao fazer o juízo de reconsideração, ela propõe o cancelamento da N1, N2, N3 e N5, no que se concorda, a relatoria acompanha a superintendência em todos esses casos, e a advertência da N6, 7, 8 e 9. Já que na análise da relatoria, a gente altera também a proposta da SFE para cancelar a N7, pelo fato de ter se identificado um erro de fato no ressarcimento, é fato, entretanto, o erro foi para maior, prejudicando a própria concessionária, e o bem que a agência visa a cautelar aqui, é a indenização para o consumidor, e essa foi paga, agora foi paga a maior, então não faz sentido advertir a concessionária, portanto, propõe-se o cancelamento. E a N9, divide da área técnica também, como já expliquei, pelo fato de ter se identificado, falta de manutenção adequada, tanto na subestação, quanto no alimentador. Então, a gente caracterizou aqui o BIS em idem, a instalação é uma só que está com manutenção inadequada, e, portanto, a advertência na N8 abrange os dois casos, por isso, recomenda-se o cancelamento da advertência na N9. Com apoio nessa fundamentação, o INUC consta no processo 48.500.005.475.2013, dígito 19, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESP, e no mérito dali parcial provimento para cancelar a N1, N2, N3, N5, N7 e N9, apontadas no alto de infração da AGR nº 6, e manter as advertências aplicadas a N6 e N8. É o voto. Em discussão? Bem, aqui é um indício que precisa ser melhor orientado à agência, porque realmente é uma quantidade grande, não confundir, cancelada, e talvez aqui precisa ser melhor orientado à agência para ela ter um alinhamento melhor com a visão da própria fiscalização da ANEL. É, eu acho, viu, Romeu, essa questão de orientar as agências é um papel fundamental que a ANEL não tem feito, eu acho, com condição mais forte em cima delas, porque a gente tem observado muita falha de enquadramento de agências. Então, eu acho que essa questão de capacitação das agências é importante, por ser o nosso braço lá, porque senão toda vez a gente tem que fazer um trabalho todo desse, descaracterizar o que eles fizeram, é muito ruim também. Mas eu acho que o... Aqui, viu, o André, na verdade ficou, não sei, ficou parecendo aqui que ia se manter os 8 mil, mas não é isso, não, né? Os 8 mil, a multa original era de 10 mil, a própria colegiada da conveniada nossa em Goiás, a GR, manteve para 8, né? O período de reconsideração baixou para 8, e a fiscalização do serviço de eletricidade da ANEL recomendou cancelar essa penalidade no que estou acompanhando o aposicionamento da fiscalização. Ok. Eu queria só fazer um registro, que acerca dessa preocupação, a SFF está promovendo hoje um encontro de 25 a 27 de março, né, com a reunião técnica, e uma das preocupações que o Araújo colocou, eu participei da abertura, foi realmente alinhar os procedimentos, né, da postura que a ANEL estaria colocando para evitar situações desse tipo. Então, eu registraria essa iniciativa da SFF. É, inclusive, é importante destacar que quando eu falo orientar, eu diria assim, orientar barra cobrar, porque, na verdade, a orientação, às vezes, até existe. Essa prática que você mencionou da SFF, ela é até uma prática comum. As agências fazem evento fazendo essa orientação, dando essa, compartilhando essas, enfim, essas preocupações, essas orientações, mas nota-se que algumas agências realmente não têm conseguido refletir nas suas práticas, né, esse alinhamento. Então, eu falo assim, orientar, mas é, sem dúvida, a iniciativa da SFF, como outras áreas também adotam essa prática, ela está nessa direção. Agora, você disse, tem acontecido, mas, em viagem que eu fiz às agências, elas reclamaram muito disso, da questão da falta de capacitação a ser promovida por parte da ANEL, né, eles têm reclamado bastante. Então, eu acho que nós temos que intensificar, se nós temos feito de alguma forma, nós temos que intensificar mais isso. É verdade, não, eu concordo, porque eu estou, talvez não seja o caso de aprofundar aqui essa questão, mas o que eu tenho anotado também é que, claro, que primeiro a agência tem que ter um pessoal já previamente, vamos dizer assim, dimensionado e qualificado minimamente. Depois tem que se fazer realmente esse alinhamento. Então, é um conjunto de ações que até é uma preocupação que nós temos de longa data, e eu tenho reforçado isso, que eu chamaria da governança dessa relação do convênio de cooperação, porque, de fato, tem uma questão técnica, tem uma questão de gestão, tem uma questão nossa, inclusive, de dificuldade de manter um fluxo de repasse de recursos, assim, regular, e, às vezes, isso prejudica, inclusive, a manutenção de uma equipe minimamente qualificada, e até algumas agências têm tido dificuldade em ter um quadro próprio, dimensionado e qualificado nesse patroa. Então, eu diria assim, é um grande desafio a gente manter o pessoal em quantidade e com a qualificação adequada para fazer esse trabalho. Portanto, é, certamente, um dos pontos mais, no meu modo de ver, mais importantes nessa relação com as agências, que, ainda que a gente faça em alguma medida, mas, certamente, tem muito o que aperfeiçoar. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer do Econselho Administrativo interposto pela CHESP e, no mérito da lei parcial provimento, para cancelar as não conformidades NC 1, 2, 3, 5, 7 e 9, apontadas pelo Auto de Inflação nº 6, 2012, AGR, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, e manter as advertências aplicadas às não conformidades NC 6 e 8. Próximo eito.